Vou acionar o Divino Rufino que está acompanhando um caso que realmente chama a atenção pela crueldade. Um homem foi preso por agredir uma criança de apenas 8 anos. Divino, essa criança é filha da namorada dele, é isso? Bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, Aloares, um menino de 8 anos de idade, filho da companheira deste homem, da namorada deste homem. Esse caso aconteceu no conjunto Vera Cruz 2, deixou os vizinhos revoltados, na verdade todos nós revoltados, né Aloares? Um homem de 37 anos que agrediu de forma covarde uma criança de 8 anos. Tudo começou, Aloares, com uma discussão de casal, discussão dos dois namorados. O homem foi tirar o carro da garagem e acabou batendo contra o portão. E aí recebeu críticas da namorada. Nesse momento começou ali uma discussão do casal e a criança ficou bastante assustada, começou a chorar. O homem, então, bastante nervoso, pediu a criança pra parar de chorar. E ela não parou, Aloares. E aí começou a apanhar deste homem. E o choro foi se intensificando, este homem foi ficando nervoso, acabou levantando a criança pro alto e jogando, arremessando contra o chão. Na queda, esse menino de 8 anos teve dois dentes arrancados. Tamanho aí a violência, né, dessa agressão. A equipe do 42º Batalhão de Polícia Militar atendeu a sua ocorrência. Nós vamos ouvir agora a fala do policial Matheus Juan sobre esse assunto. Vamos ver. Eles estavam discutindo porque o seu veículo estava pegando no portão e não estava conseguindo fechar o portão da residência. Com isso o casal começou a discutir e o filho entrou em desespero e começou a chorar. O padrasto foi lá então, levantou a criança e arremessou com toda a força contra a parede e vindo a causar essas lesões nessa criança que não tenha nada a ver com a discussão do casal. Esse autor já teria agredido a esposa por diversas vezes já. Só após a situação desse autor agredir o filho dela, ela tomou essa iniciativa de informar a Polícia Militar. E o mais revoltante, Aloares, é que este homem que foi preso em flagrante já está solto, viu? Pagou uma fiança aí de R$ 2.600 e já saiu para as ruas. É um absurdo um negócio desse, né? Ou seja, as mulheres que começam um novo relacionamento, os homens que começam um novo relacionamento, tem que ficar muito atento com quem está levando para casa, com quem está colocando para conviver com os filhos, né? Mas infelizmente já está em liberdade. Obrigado, viu, Divino?